Salve, salve família! Firmeza total! O bagulho é o seguinte, mano Hoje eu vou arriscar aqui na guitarra Tá ligado? Não sou nem um guitarrista profissional não Mas a gente arrisca Fazer um beatzinho de guitarra aí e acompanha aí Demorou? Vamos junto! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Música 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 Já era Música 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 Vem, seria a massa fazer o quê? Vou tomar uma voz de sample, de fundo Fazer uma melodia ali Fazer? É, faz ai Esse beat não vai escapar tá? Isso já era. Ele tá louco. Esse cara tem alienígena. Faz um mais grave agora. Vai precisar. Eu vou botar bem de lá. Esse ficou louco. Esse manda mais forte. É, isso aí. Tenta mandar mais assim. Não, solta mesmo. Faz essa aqui, ó. Essa igualzinha. É, isso aí. Vai variar, tá ligado? Dois de um beijouro. O primeiro é o mesmo que o segundo, né? Ali? É. É? Fez diferente, mas... Deu bom. Igual. Diferente, mas legal. É, mano. Que ó, mano. Agora eu tava com um belezão. Você tá doido, velho. Por favor. É, mano... Eu gostei mais do... 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 Algo... Uhuuu... Então, eu deixei os dois na frente. Coloca no grave e os dois... Transcrição e Legendas por Query